Quando você pensa em Jaden Smith, você provavelmente pensa em um jovem bonito que se tornou uma celebridade graças ao sucesso meteórico do Karate Kid. Só que, a imagem dele mudou desde então. Agora ele é conhecido principalmente por sua excentricidade e seus comentários, às vezes controversos. E se ele é tão falado, é também por seus muitos segredos sobre sua verdadeira orientação sexual ou seu comportamento atípico. Mas você conhece o terrível segredo de Jaden Smith? Fique à vontade, hoje nós o revelamos para você. A carreira de Jaden Smith Antes de revelar a vocês e para todos qual é o segredo de Jaden, pela primeira vez, vamos dar uma olhada em sua incrível jovem carreira. Ator, cantor, dançarino e estilista, Jaden Smith é, para muitos, um verdadeiro artista que pode fazer tudo. Lançado à fama aos 4 anos de idade, Will Smith e seu filho apareceram em 2002. No filme Homens de Preto 2, no qual seu pai desempenhou um dos papéis principais. Ele passou a estrelar na série de TV All of Us em 2003. Mas foi em 2006, no filme Em Busca da Felicidade, que Jaden se tornou conhecido. Com seu incrível talento, ele até ganhou o prêmio de melhor ator no MTV Movie Awards. Não é de admirar que o jovem não tenha parado por aí. Em 2008, ele apareceu no filme de ficção científica O Dia em Que a Terra Parou. E em 2010, ele desempenhou pela primeira vez o papel principal em frente a Jackie Chan no famoso filme Karate Kid. O filme foi um sucesso tão grande que Jaden Smith ganhou 3 milhões de dólares quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Entretanto, após a incrível atuação do jovem neste filme, sua carreira de ator tomou um rumo completamente diferente, quando ele estrelou ao lado do seu pai no filme Depois da Terra, em 2013. E sim, infelizmente para a dupla, este filme foi bem mal recebido pelos críticos. De fato, na cerimônia do Razzie Awards, que é realizada todos os anos na véspera do Oscar, Jaden Smith e seu pai receberam 3 prêmios. Pior ator líder, pior ator coadjuvante e pior duo. Jaden chegou a ser o ator mais jovem a receber um Razzie. Apesar deste fracasso, a carreira de Jaden Smith continuou o melhor que pôde, recuperando-se em 2016 com a série de TV The Get Down. Em 2018, ele também voltou para a tela grande com o filme Skate Kitchen, sem experimentar novamente o sucesso. Ao lado de sua carreira de ator, Jaden Smith também tem sido apaixonado por canto, assim como pelo rap, desde muito jovem. E, neste campo, é preciso dizer que as opiniões estão divididas. Se o lançamento do seu primeiro álbum, Sire, em 2017, teve o mérito de ser muito bem trabalhado, seu segundo álbum, Ares, lançado em 2019, está longe de ter tido o sucesso esperado. De fato, segundo os críticos, Jaden Smith mudou muito sua voz, tanto que é difícil reconhecer de uma peça para outra. Em todo caso, embora o jovem artista, que já tem 22 anos, desagrade a alguns, ele tem uma multidão de fãs que o seguem e o apoiam. Além disso, em abril de 2019, ele fez sucesso no Coachella, com a ajuda do seu pai, que se juntou a ele para fazer rap no Icon, uma das faixas mais famosas de Jaden. Entretanto, o jovem não está limitado à música e ao cinema. Longe disso, o famoso artista até mesmo lançou seu próprio negócio, criando sua própria empresa de água mineral, chamada Just Water. Mas não se trata de uma água qualquer, é ecologicamente muito boa. Fervoroso defensor da ecologia, Jaden Smith também é muito altruísta. Ele distribuiu essa água gratuitamente aos habitantes de uma cidade, cujas reservas de água haviam sido contaminadas com chumbo. E em seu tempo livre, ele também entregou refeições veganas para o sem-teto em Los Angeles. Mas se ele é conhecido em todo o mundo, é sobretudo por sua maneira particular de se vestir. Por vários anos, ele tem defendido o uso de saias e vestidos por homens, a fim de desconstruir os mandatos de gênero. Graças ao seu estilo excêntrico, ele foi notado em 2016 por Nicolas Ghesquière, diretor artístico das coleções femininas da Louis Vuitton. Com apenas 17 anos, Jaden tornou-se o novo rosto da prestigiosa coleção de mulheres da marca. Portanto, é natural que este entusiasta da moda tenha finalmente decidido criar sua própria marca, chamada Misfits Wrap, uma marca unissexo, até mesmo andrógeno, sua assinatura. Sobre isso, ele disse, nossa marca serve tanto para mulheres que querem ser um homem, quanto a homens que querem usar uma saia e as pessoas tentam condenar. Estamos aqui para você, para contar suas histórias. O terrível segredo de Jaden Smith. Entretanto, se ele fala livremente sobre o que gosta, ele permanece misterioso de muitas maneiras. O jovem intriga muitas pessoas no mundo inteiro sobre sua verdadeira orientação sexual, seu comportamento atípico e seus hábitos alimentares. Na verdade, muitos de seus fãs ainda se perguntam se Jaden Smith é homossexual ou não. Em 11 de novembro de 2018, Jaden estava se apresentando no palco no estádio Dodger, em Los Angeles, como parte do evento musical Camp Flognaw Carnival, quando ele hilariamente pronunciou, Eu só quero dizer que Tyler, the creator, é o melhor amigo do mundo. Eu o amo tanto e eu quero lhe dizer uma coisa. Tyler não quer que eu fale sobre isso, mas ele é tipo o meu namorado. Ele sempre foi. As confidências foram feitas diante dos olhos do rapper em questão, que ao mesmo tempo acenou com a mão no ar. Como convidado no programa de rádio Apple Music's Beat One, o filho de Will Smith até salgou a questão, confirmando que ele estava de fato namorando Tyler. Desde então, os rumores sobre a sexualidade do jovem Smith têm circulado, especialmente porque Tyler também havia postado um tweet uma vez no qual ele parecia ter saído do armário. No entanto, suas revelações são, para muitos, simplesmente uma brincadeira entre os dois. Mas isso não impediu Jaden de continuar semeando dúvidas, como foi o caso em janeiro de 2020. Enquanto os Grammy Awards estava determinado a premiar Tyler por seu álbum Iger, Jaden Smith escreveu no Twitter Entretanto, apesar de suas inúmeras declarações, não parece que Jaden Smith e Tyler estejam em uma relação. No entanto, isso não impede que muitos especulem sobre sua verdadeira orientação sexual. Assim, muitos afirmam que ele é bissexual, enquanto outros afirmam que ele é heterossexual. Especialmente desde que o jovem já namorou várias mulheres no passado. Aos 14 anos de idade, ele estava alegadamente envolvido romanticamente com Kylie Jenner, meia-irmã de Kim Kardashian. Ele então namorou a modelo Sarah Snyder, com quem passou mais de dois anos. Após sua separação, Jaden Smith teve um relacionamento com a atriz Odessa Adlon. E isso não é tudo. Em 2020, o jovem manteve um relacionamento com a modelo Sebzada. E mais recentemente, vários rumores apontam para sua suposta nova namorada, Cara Delevingne. O suficiente para colocar todos os tipos de rumores para descansar. Mas, em qualquer caso, uma coisa é certa. Jaden não gosta de rótulos e considera sua sexualidade como fluida. Na verdade, ele agora é um ícone para a comunidade LGBTQ. Mas não por causa de sua orientação. É mais por causa das suas escolhas de roupas, que, como vimos, são muito atípicas. Mas se ele se veste assim, é por um motivo. Ele explica que o uso de saias deve ser considerado normal para um homem, porque, ao fazer isso, mudará a mentalidade e, assim, facilitará a vida dos jovens que vêm atrás dele. Ele diz que, daqui a cinco anos, quando um menino for à escola de saia, não será espancado e outras crianças não ficarão zangadas com eles. Não importa. Estou sofrendo as consequências hoje para que, no final do caminho, meus filhos e outras gerações de crianças pensem que certas coisas são normais quando não eram na minha época. Desta forma, Jaden Smith está simplesmente tentando aumentar a conscientização. Sim, seu estilo selvagem de vestir é muito atencioso. Até porque, para ele, o mais importante é estar confortável com seu corpo. Por que Jaden se comporta de maneira diferente? Por outro lado, Jaden Smith não está apenas nas notícias por causa da sua aparência. É também porque ele tende a se comportar de uma maneira muito estranha. Por exemplo, ele não hesitou, durante o Gala Meet de 2017, em aparecer no evento com seus longos cabelos na mão, como se fossem acessórios. E isso, sem muita surpresa, gerou muito interesse da mídia. É claro, Jaden Smith não parou por aí. No Twitter, ele já fez declarações que provocaram o ridículo na rede social. O motivo? Bom, o ator tinha escrito que a maioria das árvores são azuis, ou como os espelhos podem ser reais se nossos olhos não são. Jaden Smith também levantou muitas outras teorias. De acordo com um de seus amigos, Jaden se vê como um profeta dos tempos modernos. Ele está trabalhando em uma coleção de ensaios. Será sobre a teoria das cordas e a teoria do caos, mas mais mística. Jaden acredita que ele tem conexões espirituais com pessoas de outras dimensões, e que elas o ajudam a escrever. Só isso. Esperando para revolucionar a astrofísica e as crenças universais, Jaden Smith também compartilhou uma teoria completamente diferente. Ele afirmou que os recém-nascidos são as pessoas mais inteligentes do planeta. Ele também disse, Eu não acho que seja tão revolucionário quanto Galileu. Mas também não acho que seja tão revolucionário quanto Galileu. Não se preocupe, eu também não entendi isso. Então, por que Jaden Smith está se comportando assim? O motivo é bem simples. Seus pais defendiam uma educação sem restrições. Eles preferiram dar mais liberdade a seus filhos e pressioná-los a tomarem suas próprias decisões desde jovens. Will Smith disse que nunca castigou Jaden e sua irmã, Willow. Para uma criança, isso pode parecer um sonho, mas os especialistas acreditam que tal educação pode ter um efeito prejudicial sobre a criança. Isso explica muitas coisas. Mas Jaden Smith tem outra versão. Na verdade, ele disse que seu objetivo era se tornar a pessoa mais louca do mundo. Em todo caso, o certo é que ele não tem medo do ridículo. Vegano ou vegetariano? E acima de tudo, ele está determinado a atingir seus objetivos. Prova disso é sua vontade de defender o meio ambiente. Para isso, ele não só criou uma marca de água eco responsável, mas também se comprometeu com uma dieta bem rigorosa. Isso fez com que seus fãs se perguntassem se ele era vegano. Mas hoje, o mistério foi esclarecido. Em um episódio do programa Red Table Talk, do Facebook de Jada, a família Smith falou longamente sobre os hábitos alimentares de Jaden. Durante a discussão, os pais disseram que tinham grandes preocupações com seu filho. Jaden explicou que ele agora é vegano, mas notamos que não estava comendo proteína suficiente. E não demorou muito para que as consequências se tornassem aparentes para a família. Ele estava perdendo muito peso, estava se definhando, parecia esgotado e sem nutrientes, disse sua mãe. Mas Jaden corrigiu, dizendo, Primeiro de tudo, não sou vegano, sou vegetariano. Começa Jaden. Mesmo tentando ser vegano, alguns dias eu sou vegano e às vezes uma semana inteira. Mas eu sou vegetariano. Isso lança muito mais luz sobre os rumores em torno da dieta de Jaden. Entretanto, embora alguns de seus segredos tenham sido revelados, Jaden Smith ainda é, sem dúvida, uma pessoa bem misteriosa. Você ficou surpreso com essas revelações sobre ele? O que mais te surpreendeu? Fale pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.